Vale do Bastil Eu peço a cada político neste momento analítico e a cada um cidadão que olhe bem a grandeza, lute e faça a defesa do Vale do Bastil A gente divulga esse cordel para conscientizar também as pessoas que se utilizam do Vale Não joguem veneno Tenham mais cuidado com as plantas com os animais A natureza é um espaço onde nós vivemos É um espaço onde nós precisamos de muita proteção e o Vale do Bastil está ficando desprotegido